Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui fala com vocês, o David Jones E hoje eu vou fazer um vídeo que vocês pedem muito pra eu fazer, tá? Que é pra falar disso aqui, ó Falar desse amigo aqui, ó, foca aí amigo, pronto Desse cara aqui, que é o DualSense, o novo controle do Playstation 5, né? E é um negócio que é difícil de passar, porque eu não posso utilizar imagens pra ajudar Porque é uma questão sensorial, né? É uma questão sensorial, você tem que sentir, né? Jogar com isso aqui, eu vou tentar, né? Falar o que eu acho Bom, em relação a questão dele ser um controle, um controle de videogame normal, tá? Pra mim, ele é muito superior ao controle do DualShock 4 Pela ergonomia, como ele fica na sua mão As peças parecem melhores em um termo geral Principalmente o analógico, não sei se vocês lembram, mas o analógico do Playstation 4 quando saiu Ele era uma porcaria, ele... Sei lá, os primeiros controles que eu tive do Playstation 4 E a primeira galera que pegou o Playstation 4 do lançamento O analógico descascava todo, que era horrível Esse não, já parece que é feito no material muito melhor do que os anteriores Existem mudanças no tamanho dele Ele é mais largo, ele é mais curvo, né? Mais assim, mais parecido no estilo do Xbox, né? Vou falar a verdade aqui E os gatilhos são um pouco diferentes também E todos funcionam muito bem, o Tantipede é bom também Então, nesse aspecto, ele é ótimo É o USB-C, vamos lembrar, né? Isso é uma novidade Foca aí, irmão, não vai focar É uma novidade, o seu USB-C E você conecta em qualquer USB-C aí, você carrega ele Agora, então, eu vou falar sobre a questão do feedback háptico Que é o que eles falaram aí todo esse tempo Que iam ter coisa e tal Então é o seguinte O jogo que mais mostra isso O jogo que, na verdade, é um demo pra isso É o Astro Playroom, né? Eu joguei o Astro Playroom todo Eu adorei o jogo, já falei Fiz até um vídeo falando sobre isso E, realmente, naquele jogo lá A gente vê todas as capacidades desse controle E é incrível Eu achei uma experiência muito nova Eles utilizam o som no controle Com o som no headset Pra aumentar a imersão E utilizam várias coisas no controle todo Primeiro, a vibração no controle como um todo, tá? A vibração no controle Ela muda de acordo com o que está acontecendo De uma maneira muito diferente, né? Por exemplo, no Astro Playroom Tem um momento que você puxa os cabos Cara, eu não sei o que é Mas a vibração parece que você está puxando um cabo mesmo Tem hora que você atira com uma arma Parece que você está atirando com uma arma de verdade Tem uma missão lá que você entra numa bolinha Você virou uma bolinha e vai rolando Sabe qual é? Conforme você vai rolando Ele vai passando por terrenos diferentes E você sente no controle O tipo de terreno que ele está passando O que é muito, muito incrível Quando ele anda no gelo Você sente que é diferente E são mínimos detalhes No cenário E nas coisas que acontecem Que você sente no controle E é realmente impressionante Né? É realmente impressionante É... Não só isso, mas tipo assim Quando você vai na água Ou você anda numa nuvem Que tem hora que tem nuvem Ou você anda num chão de madeira Num chão de vidro Num chão metálico A hora que você usa molas e tal Tudo isso Você sente Tem uma sensação diferente com esse controle E realmente é muito diferenciado E é muito legal Fora o Astro Playroom Infelizmente A grande maioria dos jogos Que já tem lançados no momento Não tem nenhuma novidade É óbvio que Por ser um controle muito mais atual A vibração dele é mais inteligente Eu acredito que o hardware Que faz a vibração dele é melhor Então qualquer jogo que você for jogar Você vai sentir que a vibração É melhor do que a do DualShock 4 Mas infelizmente Não tem muita coisa Por exemplo O Homem-Aranha O Miles Morales Tem o feedback áptico Tem um pouquinho Quando você puxa o gatilho Né Quando você puxa o gatilho E aí ele usa a teia Você sente uma certa resistência ali Né Que essa é uma das grandes coisas também Com esses gatilhos galera Eles vibram de uma maneira inteligente também Que varia No Astro Playroom Por exemplo Quando você atira uma flecha Você sente puxando a flecha A mesma coisa a minigun Você sente o coice da arma É um negócio de doido É muito legal Só que por exemplo No Homem-Aranha Não tem essa sensação Né Não só no Homem-Aranha Mas eu joguei Assassin's Creed também Joguei pra caramba Assassin's Creed Antes do save da merda Mas eu joguei E não tem nada É a vibração normal E aí é que vem o grande receio Se as empresas As third parts Que são as empresas Que representam 80% dos jogos lançados Tá 80% dos jogos lançados Elas representam Se ela não aderir A isso Se ela não aderir A esse novo tipo De controle De vibração Não vai adiantar de nada Eu acredito E pelo menos eu espero Que a Sony Com seus jogos exclusivos Todos eles Tenham essa profundidade De feedback Feedback háptico Que eles colocaram nesse controle Porque senão aí Faz menos sentido ainda O Homem-Aranha Por exemplo Não tem O Demon's Souls Também joguei Pelo menos até onde eu joguei Joguei pouco Tudo bem Mas o que eu joguei ali Eu não vi Também Mas aí é aquele negócio A Sony lança o que? 3 exclusivos por ano Não é muita coisa Enquanto o resto da indústria Lança zilhões Zilhões De jogos por ano Então se a indústria Não abraçar isso Não vai adiantar Infelizmente E aí eu fico pensando Eu queria que algum desenvolvedor Falasse sobre isso Mas até agora eu não achei Nenhum desenvolvedor falando Sobre qual é a dificuldade Para desenvolver Né Um jogo E fazer com que ele tenha Essa sinergia Que nem o Astroloom tem Por exemplo Em todo o seu jogo Eu não sei qual a complexidade disso Mas eu imagino que não seja fácil Imagino que não seja fácil Então vai ter isso Porque Você imagina Você vai fazer um jogo Para, sei lá Xbox Playstation 4 PC Nintendo Switch Você vai fazer para essa plataforma Aí você vai lá para todo mundo Beleza, tá pronto Mas aí Para o Playstation Você vai ter que dedicar Mais pessoas E tempo Para fazer todas as adaptações Para que fique foda Né Então vai Vai ser Isso é um custo Né Isso gera uma situação Não Como eu falei Nós não sabemos qual é a complexidade Dessa questão Né Do De desenvolver Para fazer isso Não sabemos Não imagino que seja A coisa mais fácil Do mundo Mas infelizmente Se a indústria Não abraçar Isso aí Nós não vamos ter Grandes coisas Com essa questão Da vibração E das novidades Desse controle Eu gostei muito Eu acho um controle Muito bom Muito bom mesmo E o feedback Feedback Háptico É fantástico Mas tem que ser usado Se ele não for usado A gente não vai ver A gente não vai ver Então Eu espero que pelo menos Da parte da Sony Todos os jogos dela Ela faça com que isso seja utilizado A máxima potência E aí tipo Né Porque aí O que acontece Aí a galera Vai começar a pedir Isso das outras empresas Né E as outras empresas Podem utilizar isso Como não Ó o nosso Faz isso aqui também Então tem isso também Espero que faça Porque é muito legal É uma É aquele negócio Quem não tem esse controle Não vai saber o que eu tô falando Não vai entender direito O que eu tô falando Mas Eu espero que eu tenha conseguido Passar um pouco Para vocês o que que é Eu sei que é difícil Entender Porque quando eu li Sobre isso Os beta testes lá Os próprios desenvolvedores da Sony Falando É difícil pra gente Absorver E entender o que que é isso Só Só tendo a sensação mesmo É E aí Eu No caso eu tive Então eu pude contar pra vocês Tá Então é isso galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueça de se inscrever Vídeos novos todos os dias Vários horários Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau